Pessoal, vamos falar sobre o comboio dos caminhoneiros lá no Canadá, que está aumentando de tamanho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Joseph Smith, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O premier de Ontario, onde fica a capital do Canadá, o estado lá, ele está sumido. Sumiu, de repente, porque o comboio, com todas as medidas que eles tomaram de congelamento de fundo, não sei o que lá, continua crescendo. Ah, o pessoal proibiu combustível, proibiu lenha. Você vê os policiais roubando lenha dos caminhoneiros aqui. É um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, fez um monte de medidas absurdas e nada resolve. Ao contrário, a manifestação está crescendo lá na cidade de Ottawa, lá no Canadá. Então, realmente, a situação está muito complicada. Aí, o que que fez? Esse cara aqui que estava sumindo o governador de lá, porque o Trudeau já desistiu. Ele falou um monte de merda lá na Câmara do Canadá, o pessoal ficou sacaneando. Os políticos de oposição pisaram em cima dele, porque é um absurdo ele falar na Câmara que, ah, os caminhoneiros estão prejudicando os pequenos negócios. Caramba, o governo canadense fechou os pequenos negócios por dois anos e agora está dizendo que os caminhoneiros estão atrapalhando? É isso? A lógica? Que lógica tem isso? Enfim. Aí, quando falou alguma coisa, ele resolveu fazer o congelamento dos fundos da Give, Send, Go. Lembra que o comboio tinha uma arrecadação na GoFundMe, que é um site para juntar dinheiro para causas aleatórias, para doações? Então, tinha lá na GoFundMe, já tinham 10 milhões de dólares canadenses para os caminhoneiros lá. O governo americano conseguiu, o governo americano com canadenses, o pessoal, todo mundo conversa, conseguiu e a GoFundMe congelou esses fundos. Aí, foi criado esse outro fundo, a Give, Send, Go. A Give, Send, Go é um outro site, é tipo um GoFundMe, que você pode fazer doações e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falei para vocês, qual é o problema dessa iniciativa? É uma iniciativa que ainda usa moeda estatal. Então, é uma coisa que os governos ainda podem agir em cima disso daí. E, de fato, agiram. É uma ordem judicial que foi dada para congelar os fundos na Give, Send, Go. Ok que a Give, Send, Go saiu uma notícia aqui. A Give, Send, Go disse que rejeitou a ordem de Ontario e vai pagar os caminhoneiros diretamente. Então, ela está peitando o governo do Canadá. Eu não sei se vai funcionar isso, porque você sabe como o governo canadense tem o poder sobre a moeda, pode ser uma coisa complicada de fazer isso diretamente. Em tese, eles podem até tirar o dinheiro da conta dos caminhoneiros em última análise. Então, é uma coisa meio complicada isso daí. Mas, segundo a Give, Send, Go, ela não vai aceitar essa ordem judicial de congelamento dos fundos. Mas, mesmo que dê errado a Give, Send, Go, lembra, a gente tem aqui a coisa apropriada. É esse caminho que a gente tem que seguir, que é o caminho do Bitcoin. Já tem 21 Bitcoins arrecadados para os caminhoneiros. Cada Bitcoin vale 40 mil dólares hoje em dia. Depois você faz a conta aí e deve dar um bocado de dinheiro. Isso daí ainda está longe dos 10 milhões de dólares canadenses que foram arrecadados na GoFundMe. Mas, repara, que já é um valor suficiente para o pessoal se manter por um bom tempo lá. Então, tem várias contribuições aqui. Teve gente que contribuiu com 5 Bitcoins, meu amigo. O cara botou 5 Bitcoins na mesa. Caramba, impressionante mesmo. Enfim, o fato é que o protesto dos caminhoneiros está se encaminhando para a única saída possível, que é as províncias ou o governo canadense derrubar as restrições e aceitar a demanda dos caminhoneiros. E parece que é esse que é o caminho, realmente. A maior parte das províncias já acabou com isso daqui. Aí eles falam também que, ah, não, porque também está caindo os casos de Covid, a Omicron já passou, não tem mais muito sentido mesmo, então vamos acabar com as restrições. Mas é aquele negócio, num governo autoritário, meu amigo, quando o governo começa a tirar suas liberdades, enquanto você não protesta, enquanto você não briga, você não vai ter liberdade de volta. Você acha que o governo vai devolver liberdade para você? Mas nunca, nunca mesmo. Mesmo esse caso, é o que eu falo para vocês, tem que ser uma coisa assim, por quê? Aqui no Brasil, por exemplo. Ok, em tese devolveram, pelo menos em parte, nossas liberdades. Ainda tem lugar que exige passaporte de vacina para as coisas. Aqui no Rio está uma bagunça isso, ninguém está exigindo isso. Aliás, até o Eduardo Paes está chateadinho, porque ninguém levou a sério a ordem de certificado de vacina dele. Mas em tese, você está proibido de ir em um monte de lugar por conta de certificado de vacina. E mesmo que amanhã isso acabe, isso passe, lembra, isso não quer dizer que você teve a sua liberdade de volta. Hoje em dia, agora, depois da pandemia, você ter o seu negócio aberto, ter a sua loja aberta, é meramente uma concessão do Estado. Qualquer coisa, eles mandam fechar tudo de novo, pode ter certeza. Ah, tem uma gripe muito forte, fecha tudo de novo. É importante um movimento desse para o pessoal saber que tem, de fato, resistência. Se fizer esse tipo de coisa, vai ter briga do outro lado. Enfim. E não é só isso. A gente já falou que teve vários comboios de caminhoneiros em vários outros países. países na Europa, na Finlândia, na Holanda, em vários lugares da Europa, no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, todos os países que adotaram políticas muito rigorosas para a Covid de obrigações absurdas, autoritarismo puro. Ou seja, na verdade, adotaram políticas para favorecer os políticos, para eles ganharem mais poder sobre a população. A população está se revoltando, seguindo o exemplo canadense. Quem diria em Canadá um exemplo para o mundo? Mas olha só, o que promete dar o que falar vai ser o convoy to D.C., ou seja, o comboio para Washington, para a capital americana. Já está sendo organizado, vão sair 90 mil caminhoneiros de vários lugares do Brasil, de vários lugares dos Estados Unidos, do Texas, da Flórida, de vários outros estados americanos, e todos vão convergir na cidade de Washington, em D.C., né? Então, isso daqui vai dar o que falar, meu amigo, não é brincadeira, não. É aquele negócio, é o que o pessoal fala. Por que tem menos força nos Estados Unidos isso? Porque, na verdade, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados já levantou todas as medidas mesmo, e o Biden nunca conseguiu implementar o mandado de vacina dele, a Suprema Corte tirou, lá eles levam a liberdade a sério realmente, então não tem muito isso daí, mas o fato é que, mesmo com isso, ainda tem estados com um monte de medidas restritivas, um monte de porcarias, principalmente estados democratas, e o pessoal quer dar um basta nesse troço, quer botar um, olha só, vamos acabar com isso, vamos ver como é que vai ser esse protesto aqui dos caminhoneiros americanos, né? E aí já tem gente falando aqui, o pessoal chorando aqui lá nos Estados Unidos, né? A mídia tentando jogar a opinião pública contra esses caminhoneiros, dizendo que, ah não, a paralisação dos caminhoneiros nos Estados Unidos pode afetar o Super Bowl, né? O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano lá, que é uma partida muito aguardada, né? Uma coisa muito importante, o pessoal, todo mundo para para assistir o Super Bowl, e estão querendo dizer que os caminhoneiros vão prejudicar o Super Bowl, não sei o que lá, e não pode não. Então, tentativa da mídia de convencer, colocar as pessoas contra isso daí. Eles estão preocupados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.